O dia está tão triste Ninguém sabe o que aconteceu Chegando em sua faceta A quem mataram de ser Um funcionário querido Mas o que eles não sabiam Que havia morado um bandido O Paraguai vagabundo Tirou mais uma vida Deixando aqui a Mombai A nação ferida Pode ser o descansa em paz agora Você tinha muita vida E não era ainda a sua hora Hoje estamos tão tristes Por perder o nome em vão Aqui a população está tão ferida O dia está tão triste Ninguém sabe o que aconteceu Chegando em sua fazenda Ali mataram de ser O funcionário querido O que ele não sabia Que ali morava um bandido O Paraguai vagabundo Tirou a sua vida Deixando o que ele não sabia O que ele não sabia O que ele não sabia Homem bom e não merecia passar por tudo isso, fica em paz, descansa em paz, Deus Homem bom e não merecia passar por tudo isso, fica em paz